Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o Por Onde Anda, no canal do Observatório da TV, trazendo informações sobre aquela atriz, aquele ator que hoje em dia está um pouco ausente nas produções inéditas e que por isso mesmo a gente quer saber o que ele anda fazendo e mais ainda quando surge numa reprise. É o caso da focalizada desta semana, Jéssica Sodré. Antes de falarmos sobre a Jéssica Sodré, os meus pedidos de sempre a vocês. Inscrevam-se no canal, aqueles que não forem ainda inscritos, cliquem no sininho para ativar as notificações dos conteúdos novos que a gente publicar, comentem aqui, compartilhem com outras pessoas, deixem o seu like, tudo isso, faz com que a gente chegue a cada vez mais gente, temos chegado a cada vez mais gente e vamos assim continuar também com a ajuda de vocês. Muito obrigado. E obrigado pela audiência, claro. Jéssica Sodré nasceu em 1985, ela tem 37 anos atualmente e na novela Senhora do Destino, que está em reprise no canal Viva atualmente, ela interpreta a personagem Lady Daiane, que é a filha da Rita de Cássia, interpretada pela Adriana Lessa e do Cigano, papel do Rony Marruda, é irmã do Michael Jackson, que é o Agles Stieb, e centraliza na sua trama ali o problema da gravidez precoce, a gravidez na adolescência. Ela é usada e abusada pelo namoradinho lá, com quem ela se envolve, o Políbio, o Shaolin, que é o Leonardo Mediorin, e acaba enfrentando a barra da criança, da gestação, sozinha. Só depois que ela arruma um par romântico mais legal, que é o filho do Reginaldo, o Eduardo Moscoves, né? O papel do Tadeu Matos, o neto da Maria do Carmo. Muito bem, Suzana Vieira. Muito bem. Jéssica Sodré, logo depois, participou de outra novela, agora na Record TV, Prova de Amor. Ela era Lúcia, filha do Padilha, personagem do André Matos, filha da personagem da Maria Seissa também, né? Curiosamente, o André Matos fez com ela, Senhora do Destino, embora eles fossem de núcleos distintos. E, depois disso, as oportunidades na TV, se não sumiram, rariaram, né? A Jéssica Sodré continua trabalhando com arte, mas houve também, possivelmente, né? A gente não pode deixar de pensar em eventuais atitudes de preconceito, porque a Jéssica Sodré, ela é assumidamente homossexual, né? Ela relata situações de preconceito que sofreu, se não no ambiente de trabalho, na televisão, enfim, mas na sociedade, né? Infelizmente, a gente sabe que tem muito mesmo. E, fora da TV, ela, como eu disse, continua se dedicando à arte, à profissão de atriz, enfim, e também tem outras especialidades. Se você vai pesquisar sobre a Jéssica Sodré, você descobre, né? Que foi o meu caso, descobri que ela tem aptidões em diversas categorias de atuação em espetáculos, enfim, tem muitas capacidades. Por exemplo, eu até anotei aqui para não falar errado, ela entende de pirofagia, palhaçaria, dança, né? E tudo isso também vem do aprendizado que ela precisou ter para participar de diversos espetáculos no teatro, especialmente direcionados ao público infantil, nos anos 2010, ela participou de vários. E, recentemente, ela foi diagnosticada como portadora de transtorno do espectro autista e também de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Isso, claro, devidamente acompanhado, etc., não vai comprometer a atuação dela em diversas frentes, até em trabalhos na Secretaria de Cultura do município de Nilópolis, no Rio de Janeiro, ela já teve participação, já atuou junto ao poder público no que diz respeito a ações culturais. Então, Jéssica Sodré, hoje, ela tem, além da sua atuação como professora de arte dramática, professora de teatro, enfim, também cuida da sua presença e da presença nas redes sociais que incentive a representatividade da mulher lésbica, mulher lésbica e negra, como no caso dela, e o público, ainda mais com reprises e lançamentos em streamings dos trabalhos que ela fez, gostaria, claro, de vê-la num trabalho inédito na televisão. Mas você que é fã e que ficou curioso sobre a Jéssica Sodré, não se preocupe, digamos assim, que ela continua trabalhando com arte. Não deixou de ser artista. Mas, infelizmente, apenas não a estamos vendo na TV em trabalhos inéditos. Mas nada impede que isso aconteça no futuro próximo. Por Onde Anda, semana que vem está de volta. Obrigado pela sua audiência. Um abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho